E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo, bem-vindos de volta ao Árida. Meu vô Teão faz tempo já que não anda mais bem, suas esperanças já definham, só o que aumenta é a sede e a fé no coração. O vô Teão pediu para eu procurar a Dona Fermina. Cícera precisa comer e beber para se manter saudável, observa os indicadores de aridez e ele sinaliza dificuldade da área. Se você morrer, ele vai tornar o oratório com ferramentas desamoladas. Dona Fermina foi a mulher mais trabalhadeira do sertão e hoje ela vive sozinha em total desolação e nunca um filho aparece para lhe oferecer um pedaço de pão, olhos cansados e braços fortes, só lhe resta amor no coração. Então vamos conhecer a Dona Fermina. Como é que a senhora está, minha senhora? A benção, Dona Fermina. Mas olha só o que o senhor te aguarde, filha. Como vai o teu vô Teão, ainda reado das dores nas costas? Faz tempo que o vô Teão sofre com essa dor nas costas. Desde o tempo das vaquejadas, o vô era o vaqueiro mais audacioso da região. Mas um dia, o cavalo se assustou com uma cascavelha. O vô Teão caiu e bateu as costas. Nunca mais foi o mesmo. Como vai o teu vô Teão, ainda reado de dores nas costas? Que nada. Aquele seu chá milagroso deu alento pro vô. Se não fosse a Fermina, até hoje eu voltava com dor nas costas. Quando a dor quer voltar, eu venho aqui, pego um chá e a dor vai embora. Por onde ele anda, filha? Tá juntando nossas coisas, tamo de partida pra canudo, tia. Dizem que lá a seca não cria. Tem chuva quase todo dia, e tudo é verdinho, verdinho. Ah, então cês vão na rumaria que nem os outros, tá o maior rebuliço por causa desse tarpo voado. Ué, eu aqui não vou, filha. Olha, essa é minha terra, eu tenho fé que a chuva não vai tardar a cair. Só o que anda me tirando a paz são meus bodinhos. A seca levou quase todos. Só sobrou quatro bodinhos. Vixe, a seca não respeita nem os bode. E como é que eles estão? Eles continuam fazendo travessura? Oh, eles não para quieto! Mesmo nessa quentura, aliás, cê pode trazer eles de volta pra mim antes de ir? Claro que posso, dona Firmisa. Onde é que eles foram? Ah, o Casemiro gosta de se esconder no meio das catingueiras secas. Já o Zezinho tá sempre tentando subir nos morrinhos. Rosinha vive atrás de uma fruta pra comer, aquela menina é muito serelepe. Bixiga fica andando pelo caminho da vila, mas sempre volta quando chama. Bixiga gosta de andar longe, é muito atrevido. Muito bem. Então nós vamos ter que ajudar a dona Firmina a encontrar os bodinhos dela, né? Enquanto isso a gente aproveita pra catar algumas coisas pra viagem. Que nós vamos precisar de lenha, de pedra pra molar, de monte mandacarum. Olha, nós precisamos usando um facão pra cortar esse milho. A dona Firmina não se importa que eu pego essas coisas. Eu sempre venho ajudar ela. Quando tem que catar lenha, alguma coisa sou eu que pego. Ela tem até um lugar de uma cacimba, mas também vamos cavar aqui pra pegar água. Que não tarda, eu também já estou com sede. Vamos aproveitar pra tomar um gole d'água. O sol tá quente mesmo. Por incrível que pareça A água ainda está fresquinha Daqui dá para ver A fazenda do Rotião Trabalhava O dono da terra O doutor Tomás Mas ele largou tudo aí Também não aguentou a ser que foi embora Muita gente que trabalhava lá Estava indo embora Para procurar menos securo em outras bancas Quase todo mundo foi para Canudo Mas a verdade é que ninguém gostava Desse doutor Tomás Homem bravo e dancioso Só tinha um pasteira E para que nem aladar Fico me perguntando Quanta fazenda abandonada Quanto é essa Vamos encontrar o caminho para Canudo A história não vai ser boa Mas vamos procurar de uma vez Os bordinhos Ali está Eita safado Vamos aproveitar e pegar Ah não Temos facão Então nós temos que cortar tudo isso aqui Quando a gente conseguiu o facão Aqui está o Gazimiro Simbora Gazimiro Neto Ele tem até sobrenome Nós já achamos o Gazimiro O Gazimiro está seguindo a gente Vamos achar o resto dos bordinhos O que é isso? A Dona Felina vai ficar muito triste O Bixiga está morto Eu vou ter que contar A Dona Felina Sobre isso Para cá não dá de nós passar Sem o facão Para cortar essas caatingas Onde será que está a Rosinha? Aqui Essa safada está sempre comendo alguma coisa? Está na hora Aqui é o Zezinho Seu safado Bom Só falta encontrar a Rosinha O que será que aconteceu com o Silva? Será que ele também foi embora? O Silva vivia meio aperrado O filho dele, o Nilo, esqueceu Até o brinquedinho preferido Deve ter saído com pressa Alguma coisa boa Alguma coisa boa não aconteceu Cadê ele? A danada da Rosinha Ah, está aqui Vamos embora, Rosinha Bom, vamos levar esses bodes lá para a Rosinha Para a Dona Firmina Antes que fique muito tarde Eu não posso ficar muito longe Do nosso boteão Eu não tenho Aqui tem Aqui tem Aqui tem coisa Olha só Nós precisamos pegar o facão O vô tinha um facão bom Mas ele acabou perdendo Um dia que ele saiu Um bom facão É tudo na vida De um sertanejo Ali está a Dona Firmina Ela vai ficar muito contente Achei os bodinhos, Dona Firmina Dona Firmina Eu tenho má notícias para a senhora Cadê o Bexiga? Não me diga que ele Sinto muito, Dona Firmina Quando cheguei Era tarde demais Para socorrer ele Meu pobre Bexiga Mais um que se vai A Rosinha vai sentir Tanta falta dele Eu sabia que não ia ter deixado ele solto Ele estava tão fraquinho Nesses dias Que Deus o tenha Ele vai fazer muita falta Fia Agora eu entendo Por que você E o teu boteão Querem partir Tudo nessa terra Está morrendo Siga o propósito de vocês Daqui o desejo Que chegue uma jornada de paz Tome Leve esse facão Para abrir o seu caminho Eu já não tenho força Para usar ele Agradecida, Dona Firmina Mas você vai mesmo Continuar aqui sozinha Você, minha filha Tu me conhece Eu sou bem guardada Por oração E ficarei bem aqui E a gente também A Dona Firmina Ensinou para nós A gente não entende Por que ela durou Tanto tempo Às vezes Uma seca muito prolongada Ela ensinou a gente Uma receita de água De Mandacaru Que é o que salva o setanejo Muito bem Eu também já estou Aperreado de sede Estou com fome O que salva a gente Nessa região É a rapadura A gente come A gente não vai dar uma sede Danada Mas quando o estômago Ronca Nada se pode fazer Vamos pegar Algumas coisas Que a Dona Firmina Tem aqui nos lotes Da Dona Firmina Para a gente não precisar Mais passar aqui E agora Olha uma cajuada Que cajuada É boa mesmo A Dona Firmina É muito religiosa Agora nós já podemos Abrir os baús Para catar as coisas Que tem aqui E já podemos Abrir caminho também Mas vamos lá Falar com o vô Primeiro Vou catar Todos esses Mandacaru Vamos chegar lá O vô já deve estar Com sede também Podemos preparar Um Mandacaru Assado também Não é tão gostoso Mas mata a fome E enche a barriga Agora nós podemos Levar esse feijão Também A gente pode preparar Um feijão de cozido Que é uma coisa Que sustenta Um prato sustenta Quase uma semana Uma pessoa É A hortinha Da Dona Firmina Tá quase toda morta Já Aqui que vai Para a vila Mas eu preciso Falar com o vô Tio Vamos pegar Toda a água Que tem aqui Nós precisamos Preparar uma comida Antes de voltar Para o vô Tio Vamos pegar Um pouco D'água Vamos fazer Esses Mandacaru Assado Que é a coisa Mais boa Que tem Podia fazer Um ovo cozido Mas estamos Sem água Deixa eu pegar Uma cacimbra D'água Aqui Essa cacimbra Já está Quase esgotada Vamos fazer Um prato E vejão Que sustenta Aqui Só Agora Vamos fumar Para casa Antes que Fique noite O vô Tion Já deve Estar Preocupado Comigo Agora Você pode Preparar Milho Assado Essas pedras De amor Lá Aqui Se o facão Estiver Bem afiado Nada Eu vou conseguir Cortar Antes de Falar Com o vô Que ele Me manda Embora Vou procurar Outra coisa Vamos pegar Tudo Que tem Aqui Eu tenho Que abrir Caminho Para a cidade Mas ficou Tanta coisa Aqui na Fazenda Porque nós Não Tinha o Facão Eu quero Pegar Todas as Coisas Estão Espalhadas Pelo Chão É pedra É pedaço De pau É um Ovo De passarinho Nada Pode ser Esquecido Nesse Que vai Ser Um Longo Caminho Isso É tudo De Bom Essa Coroa De Frade Alimenta E ainda Dá Água Estou quase que morrendo De ser De novo Vamos lá O nosso Facão Antes da gente ir A gente vai ter que Cozinhar um monte De coisa Para não morrer De sede E fome Na viagem Gibão De couro Meu vô Vendeu Seu Gibão Gibão Uma peça Importante Para quem Tem que Entrar No meio Da Caatinga Aqueles Espinhos Da Caatinga Pode cortar Uma Pessoa No meio Se não Tiver Um Bom Gibão A pessoa Não Consegue Cavalgar No meio Da Catinha Vamos Comer O nosso Prato Mandioca Que a gente Fez A gente Fez Um Prato Feijão Também Vamos Tomar Cajuada Que ela Deu Nós Tem Ouro Também Vou Mexer A Cacimba D'água Vamos Tomar Uma Cacimbada Será Que tem Mais Uma Agora Acho Que Se Ficou De Verdade A Cacimba É Só Quando Caiu Próxima Chuva Pode Demorar Até Um Ano Nós Tinha Alguma Coisa Para Catar Na Nossa Horta Aqui Não Não Tem Mais Nada Vamos Falar Com O Roti Não 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 Olha Só O Facão Com A Dona Firmina Medelvo Novinho E Foia Eita Que Belezura Vai Ter Muito Uso Na Nossas Andanças É Verdade Agora Eu Vou Ter Que Ir Até A Cidade Vamos Ver Aquele Lugar Lá Que Era Para Abrir Caminho Do Lado Da Casa Da Dona Firmina Para A Gente Poder Sair Tem Alguma Coisa Para A Gente Pegar Aqui Em Cima Agora Está Com Facão Se Nós Rumar Para Cidade Pode Acontecer De Tudo Só Não Pode Perder A Fé Aqui O Vale Da Morte A Gente Não Pode Entrar Né Já Firmina Deixe Sempre Esse Portão Trancado Que Diz Que Lá Dentro É Muito Perigoso Diz Diz A facão já ficou cego de novo, tudo isso aqui vai servir na nossa viagem, esse jirimum é a melhor das coisas, isso com feijão fica tão bom, aqui tinha até uma água que corria, mas agora está tudo seco, quase que ia deixando de pegar um caju, vamos abrir caminho para cidade, é lá no fundo, aqui tem alguma coisa naquela caça, a raiva está tão bonita, o guzeiro, o guzeiro existe na seca, e aí . 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 tá forte e eu já tô ficando com fome. Mas a gente segue essa nossa aventura no próximo capítulo. Vamos comer a nossa rapadura e tomar a nossa aguinha. Mas tem o pão da dona filhinha também. Isso aqui pra encher a barriga é um troço muito bom. É, logo a gente tem que encontrar outra fonte de água. Muito bem, gente. Este foi mais um videozinho de árida. Hoje a gente pegou os bodinhos da dona Firmina e a gente abriu o caminho aqui pra cidade. Então, no próximo capítulo a gente vai buscar essas informações aí. Lá na cidade, onde é que o povo tá indo e como é que a gente faz pra ir pra cidade. Este foi mais um videozinho de árida. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau.